Hoje é dia de estreia nesse canal, playlist nova pra dar um up com a minha querida Lê Alves. Maquiadora da vida, do Roupa de Padoca, roteirista, assessora para assuntos aleatórios. Pau pra dor da obra. Além é tipo, multiuso, entendeu? A ideia aqui é que a gente fale assim de coisas que eu faço no dia a dia, que não sou expert, não entendo nada de maquiagem, mas não saio de casa com a cara lavada, nem pra fazer ginástica. Boa. E eu não sei, quem se identificar com isso, então acho que vai gostar. Negócio rápido, tá? Que nem é toda coisa aqui no Roupa de Padoca. Então assim, vamos nessa e começando com uma problemática que eu acho que todo mundo tem, pelo menos uma vez na vida, você já acordou com a cara inchada, como resolver isso? Lê Alves, explica pra gente. Let's go. Primeira dica que eu dou é sempre deixar duas colherzinhas de café no freezer. E como eu sou uma pessoa muito eficiente, eu tenho várias. Mentira! Colocou agora. A gente combinou, coloquei agora. Agora não, já é um tempinho, então ela já deve estar boa pra gelar. Peraí que eu vou pegar. Boa. Bom, porque... Ó, veio até com gelinhos essas. Não, tá maravilhosa, só que assim, ó, tira o gelinho. Hã? Já saiu. E aí o que que é legal? A colherzinha de café, ela é pequenininha, então ela encaixa perfeitamente, ó, nessa região. É gostoso isso. É. E o geladinho, ele ajuda a drenar o inchaço, ao mesmo tempo que ele ativa a circulação sanguínea. E ao mesmo tempo que dá aquela acordada de verdade. De verdade. É, outra coisa boa também é lavar o rosto com água bem gelada. Isso já ajuda. Lavar o rosto é bom quando acorda, né? É, por favor. É sempre bom. E dá pra botar aqui também, ó. Fica perfeito, ó. Parece que foi feito pra isso. Nunca tinha pensado, mas vai que, né? Mas adianta? Não, melhor aqui, eu acho. Então tá bom. Porque é bem na região do inchaço, do problema. Ó, isso é no mínimo gostoso. E é realmente um negócio fácil. Se você esquecer... A gente nunca sabe que dia a gente acorda com a cara inchada, né? Não, sim. Já que o inchaço é aqui, o que que a gente vai fazer? Um truque legal é a gente pegar o corretivo. O corretivo, ele vai ajudar a disfarçar visualmente esse inchaço. Então o que que acontece? O inchaço normalmente, ó, ele fica gordinho, né? Então o que que a gente faz? A gente aplica o corretivo, que normalmente ele é um pouquinho mais claro do que a pele, então ele dá uma iluminada. Bem num vinco do inchaço. Ah, não, aplica em cima. Eu tenho mania de aplicar onde eu acho que não tá bom. Não, você aplica em cima quando você quer corrigir o tom, a cor. Mas já que a gente tá querendo brincar com essa história de diminuir o gordinho, então o que que a gente faz? A gente aplica o corretivo bem abaixo do gordinho. Então ele vai dar uma projetada, porque ele é mais claro, e aí vai diminuir a impressão. Tipo, vamos emagrecer o gordinho, é isso? É isso. Então tá. E aí, tipo, aqui? Isso. É esse lugar? Pode até, ó, até aqui, ó. Aqui? Isso, perfeito. É, sobe pra parte? E aí, o que que faz com essa parte? Isso aí vai dando batidinha. Mas essa parte que sobe, tudo bem? Tudo bem. O importante é só espalhar bem pra não ficar marcado. É, porque eu tenho um pouco de preguiça de dar batidinha. Às vezes eu faço tutututu. É, faz um tutututu, mas não espalha tanto, porque senão você mais tira do que você coloca o produto aí. Ó. Só aqui um tiquinho tá marcado. Ó. E aí, no seu caso, a sua bolsinha tá mais concentrada aqui no cantinho. Mas se você tivesse com aquela bolsinha bem... Bolsão? É. Aquela chanel cheia de... Recheada. Aquela bolsa saco. É. A bolsa saco. Aqui é clutch. É. Aqui é clutch. Você dá com uma clutch. Mas se você tivesse com a bolsa saco, aí o que que a gente podia fazer? A gente contornava a bolsa inteira. Entendeu? A ideia é a gente criar a luz embaixo da bolsa inteira, porque aí você projeta e dá a impressão de que a bolsinha é menor. Entendi. Todo mundo quer clutch. É. Por favor. Bolsa saco não, gente. E a última dica é a gente pegar um pó bronzeador e fazer um olho esfumado. Ah, não. Não, não. Não, não. Não esfumado não. Ai, detesto sombra no dia a dia. Pra mim, sombra é negócio de festa. Tá. Eu sabia que ela ia falar isso porque ela odeia o olho esfumado. Sombra é um negócio, sei lá, parece que você tá de sombra, sabe? De dia. Eu acho tão estranho. Não, mas é brincadeira. Eu falei isso só pra te assustar. Na verdade, assim, só que... Tacaninha. É, tacaninha. Isso aqui, na verdade, é mais... A gente vai dar uma esfumadinha, mas sem parecer que você tá com sombra. Gosto. Sabe o que que acontece? O olho inchado, ele fica mais gordinho. Então, a ideia aqui é a gente colocar o pó bronzeador na pálpebra. Pra quê? Pra dar uma profundidade. Como o pó bronzeador é mais escuro, ele vai dar uma profundidade. Só que como ele é no tom do pó bronzeador, que é meio tom de pele, ele vai parecer que é o tom natural da pálpebra. Entendi. Entendeu? Aí você pode pegar ou um pincel macio, ou se você não tiver, pode pegar com o próprio pincel de blush. Porque aí você passou o blush e aí você já vem na pálpebra e coloca. Eu prefiro esse aqui, porque eu acho de blush um pouco grande. Ó, esse pé, né? Tem medo de errar. E aí pode aplicar em movimento secular e nem precisa se preocupar tanto com precisão. Nossa, eu tenho... Peraí, preciso fazer com a mão direita. Eu tenho um problema com o direito e esquerdo. Não tenho essa coordenação. Ó, tá vendo? Você consegue ver a diferença? Consigo. Tá bom assim? Tá. Mas eu tô achando que aqui ficou um pouquinho muito. Aí, então, pode passar o dedo e tal, ou se você achar que ficou pouco, você também pode construir. Então, se você quiser mais profundidade, você adiciona mais. E se você quiser menos, menos. Eu não quero muita profundidade. Eu sou uma pessoa, assim, rasa. Superficial. Superficial. Entendeu? Eu não gosto de mais profundidade, não. Eu achei que fez diferença. Vocês acharam? Isso é uma coisa rápida. É. Faria. Show. Faria? Não, vou fazer. Vai fazer e vai comprar um novo pó bronzeador que, ó, tá precisando. Viu? Esse tá bem velhinho mesmo. Pobreza. Só que eu tenho... Mas é que dura muito esse negócio. Não, dura, dura. Não, quando acabar, esse eu compro um novo. Mas, tipo, esse aqui é muito bom. Gosto bastante dessas coisas da Guerlain. Não é minha chã. É Guerlain. Posso falar uma coisa? Eu já sei porque eu tô tão feliz gravando esse quadro. Por quê? Além da sua presença. Ah, bom. Eu achei que era essa. Ah, essa resposta. É a Ring Light. Ah. Eu vi isso aqui, parece que não sei o sucesso que deu na minha cabeça. Eu tô me achando demais. É muito legal gravar com isso, gente. Não, você tá sequer, irmã. Eu descobri hoje que eu sempre quis fazer um vídeo com a Ring Light. Ring Light. Ring Light. Porque a pele fica legal. Você se sente realmente assim. Hoje eu acho que é o dia oficial que eu virei youtuber. Acho que sim. Concordo. Né? É. Por isso, deem likes. Se inscrevam no canal. Comentem. E entra também lá no canal da Lê, que a Lê tem canal, a Lê tem Instagram, a Lê tem tudo. A gente deixou aqui. E coloca aí dicas e sugestões pra gente.